Oh, quem está danchada, tem medo de me faltou É besta e não fora, meu chão não mora É besta e não fora, meu chão não mora Olha, meu carro mudou, só vai ganhar e você não vai salvar Eu sei que você me é guiar, mas é que se me enche, mas não vai dar igual Sou outro homem, e você não é Mas quem não chora, não mora, é nosso neném, tá chorando, querendo falar Você sabe, hoje vem, logo mais o tempo que trabalha Mas o nosso vai chegar atrasado, ele vem pensar em faltar Hoje o novo gerente, não é muito melhor, meu chão não mora Eu não vou assaltar, mas você sabe, é besta e não é besta É besta e não fora, hoje está na hora Hoje eu vou fazer uma peça pra Deus nosso Senhor Peço uma palavra, tem um olhar no meu amor O amor de um rio é mais difícil, o amor é tão lindo assim, o amor chegou a morrer, não olhe mais o meu amor assim, o amor chegou a morrer, não olhe mais o meu amor assim, lá fora está chegando, a dança e me deu pra morrer.